Agora já é oficial, Casper Tankstead é reforço do Benfica, mas afinal este é ou não um bom reforço para as águias. Além disso, André Chaldeirup também está muito perto de assinar pelo Benfica. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro de Equipe do Canadá. Agora já é oficial, Casper Tankstead vai mesmo ser reforço do Benfica. O jogador assinou um contrato válido por 5 anos, ou seja, até 2028, depois de ter passado nos testes físicos e exames médicos. Casper Tankstead é assim o primeiro reforço de inverno para Roger Schmidt nesta temporada 22-23. O Benfica vai pagar 7 milhões de euros fixos, sendo que a este montante há que acrescentar possíveis bônus que poderão levar o negócio para patamar esperto dos 13 milhões de euros. O avançado dinamarquês internacional pelo Sub-21 tem 22 anos e a excelente temporada que tem feito na Noruega ao serviço do Rosenborg. 14 golos e 7 assistências em 14 partidas. O Boba e o Benfica avançam para esta contratação. Pelos números, rapidamente dá para perceber que tem uma boa relação com o gol, ainda que esta não seja uma liga de topo, mas os números já são bastante bons. O jogador explodiu nesta temporada a nível de números e está altamente motivado. A sua capacidade de finalização é a principal arma de um avançado bastante móvel. O jogador é internacional Sub-17, Sub-19 e Sub-21 pela Dinamarca, tendo sido apontado ao Sporting há uns dias. Casper Tankstead é um ponta-de-lança que por vezes também atua nos dois flancos do ataque, destacando-se no centro, mas também na esquerda. O avançado dinamarquês remata com facilidade e tem um bom remate de longa distância. É um jogador físico intenso na frente, sendo versátil e capaz de fazer as três posições de ataque, uma característica que é muito bem vista por Roger Schmidt. Apesar de não ser um prodígio técnico, é daqueles jogadores que não desiste de nenhum lance, bastante agressivo e com uma boa mobilidade, mas também aceleração. Casper Tankstead é capaz de pressionar alto e conta com uma boa disponibilidade física, algo que é fundamental no jogo do treinador alemão. Então, forte fisicamente, Casper Tankstead consegue ganhar também vários duelos aéreos, capaz de jogar de costas para a baliza e define muito bem no momento do contra-ataque. Apesar deste não ser um grande nome, parece ter as características necessárias para se adaptar muito bem ao estilo de jogo de Roger Schmidt na frente do ataque ou até de cair de paz alas. O jovem jogador pode ser aqui uma arma importante para o Benfica no que resta da temporada. Casper Tankstead chegou ontem a Lisboa por volta das 23h, não fazendo comentários à imprensa. Tendo hoje feito os habituais exames médicos e testes físicos antes de assinar pelo Benfica, as negociações ficaram concluídas em 4 dias e implicaram duas viagens por parte do diretor desportivo Rui Pedro Brás, primeiro à Noruega para lançar as bares do Acordo e depois à Grande Canária, onde o Rosenborg está a esteja já para fechar a transferência com o emblema norueguês. Uma operação rápida e bastante eficaz para garantir mais uma opção para a frente-ataque depois das saídas de Rodrigo Pinho e Diogo Gonçalves neste mercado de inverno. O dinamarquês joga habitualmente como o 9, mas também pode alinhar a partir das alas. É um jogador bastante versátil e pode ser bastante útil para dar mais opções a Roger Schmidt, principalmente através do banco. Em declarações à TV2, Kietel Reckdahl, treinador do Rosenborg, elogiou o avançado dinamarquês de 22 anos e assumiu que esta é uma grande venda para o clube. Claro que é um retorno fantástico, absolutamente tremendo, em apenas 5 meses. É bom para o jogador, para o clube e para todos os envolvidos e inalteceu. O jogador formado no Midtland foi contratado pelo Rosenborg ao Orsens em Agosto de 2022 por uma verba a rondar o 1 milhão de euros. O jovem avançado já passou pela equipa B dos alemães do Nuremberg em 2019-2020 por empréstimo dos dinamarqueses do Midtland, antes de se mudar para o Oceans, primeiro cedido em 2021 e depois em definitivo em 2021-22, sendo que nesta temporada já tinha conseguido aqui números bastante interessantes, 15 golos e 6 assistências em 27 partidas, números que lhe valeram o salto para o Rosenborg. Como deve imaginar, eu não acompanho o campeonato norueguês, portanto esta análise tem muito por base os vídeos que eu fui vendo deste jogador, mas também algumas conversas que tive com pessoas bem mais informadas sobre o futebol nórdico do que eu. Inicialmente eu não espero que Kasper Tengsten possa vir a ter um impacto inicial logo na equipa, acredito que possa ser aqui um projeto para o futuro, para ir entrando aos poucos no Pantel, mas o certo é que parece ser aqui o perfil certo para o nosso estilo de jogo, agora vamos ver como é que vai ser a sua adaptação ao futebol português e se continua a ter estes números bastante interessantes. Não é daqueles nomes de perder a cabeça, mas com o tempo e muito trabalho, acredito que se pode revelar aqui um reforço muito interessante, eu só espero que ele possa ser uma verdadeira soberação para as defesas contrárias. Nesta temporada o Benfica regressou à aposta no mercado escarinavo, estamos a criar aqui um verdadeiro exército viking, que só espero que conquiste os troféus em disputa, primeiro Alexander Ba, depois Fedri Kauschens e agora Kasper Tengsten, a aposta em jogadores escarinavos não é propriamente inédita e já deixou nomes bem vincados na história do Benfica, principalmente nos anos 80 e 90, com Michael Manish, Stromberg, Zoran Filipovic, Jonas Stern, Mats Magnussen ou Stephen Schwartz, são todos craques. É certo que nem tudo o que vem do futebol nórdico é ouro, também já cá tivemos um flop, Martin Pringle, a pior publicidade que foi feita às batatas, ou o erro de casting às acaradas, curiosamente também veio do Rosenborg. O certo é que nos últimos anos, depois de Vitor Lindelof e Daniel Vaz, que nem sequer jogou na equipa principal do Benfica, o recrutamento encarnado andou afastado deste tipo de mercados, mas esta presente temporada tem mostrado que esse radar voltou a estar muito ativo na luz, e isso acaba por ser importante, de facto esta região tem jogadores muito interessantes, e o Benfica tem de estar atento a ela, porque pode conseguir aqui alguns negócios de baixo custo, e que podem valer muito esportivamente. E eu estou a dar mais força neste tema, porque há aposta no mercado nórdico, não vai ficar por aqui. O avançado inamarquês Casper Tegastan, não será o único reforço de inverno do Benfica à chegada da Escandinávia. A cidade encarnada também já fechou a contratação do jovem extremo André Schallerup, junto do Norderland. O jovem craque chegou a Lisboa nesta tarde, e deve assinar um contato com as águias até 2028. Acompanhado por Rui Pedro Braz, diretor dos encarnados, Schallerup vai agora cumprir as últimas formalidades, e deve ser oficializado como reforço das águias nas próximas horas. O norueguês de 18 anos leva 10 golos em 17 jogos esta temporada pela equipa dinamarquesa, e será mais de um reforço de inverno para Roger Schmidt. Depois de duas negociações entre as partes, uma vez que os dinamarqueses do Norderland queriam manter o jogador até ao final da época, o Benfica conseguiu o seu alvo predilete para as alas, batendo a concorrência de clubes da Bélgica, Holanda, Espanha, Alemanha e Inglaterra. A mudança do extremo norueguês foi fechada no fim de semana, Schallerup será depois de Fed e Cauchens o segundo norueguês no plantel das águias, e vai implicar um investimento de 10 milhões de euros por parte do Benfica, sendo que o valor poderá chegar aos 15 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos contra atualmente estipulados. Embora jogue preferencialmente a partir da ala esquerda, Schallerup de apenas 18 anos também pode jogar atrás do avançado. O extremo fez formação no Bodoglim da Noruega, mas estava há dois anos no Norderland da Dinamarca. É um jovem com potencial absurdo e que pode ser muito importante na segunda fase da temporada 22-23 para o Benfica. A sua velocidade técnica e finalização são armas que podem fazer muito estrago no futebol português. É um jogador muito forte no 1 para 1, capaz de abanar o jogo por completo. Schallerup é de facto o jogador que precisávamos para este tempo e que acredito que vai elevar o nível das águias para o que resta da temporada. É um jogador com um potencial incrível, um verdadeiro prodígio, que tem tudo para ser craque. Pessoalmente gosto bastante deste jogador e acredito que tem capacidade para dar muito certo no Benfica. Amigo, se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste e estás a gostar do conteúdo, subscreve o 5 Minutos ao Benfica e junta-te a esta comunidade. Deixa também um gosto neste vídeo. Estou a contar com o teu apoio. E deixa também na caixa de comentários qual é que é a tua opinião sobre estes dois jogadores. Achas que a Super Tank Stand pode ser um bom reforço para o Benfica? E o que é que tu achas sobre o André Schallerup? Estou muito curioso para saber a tua opinião. O Benfica conseguiu ontem a qualificação pós-4 de final da Taça de Portugal, aposta em abatir o Varzim por 0-2. No entanto, o jogo teve um pequeno susto quando o Alex Grimaldi se ilusionou no decorrer da partida. No final desse jogo, o Espanhol deixou os adeptos encarnados um pouco mais tranquilos quando falta apenas 4 dias para o derby com o Sporting no Estáio da Luz. Foi uma entorce num pé, depois de uma entrada mais dura, mas estou bem. Vamos ver melhor amanhã, mas estou tranquilo, porque acho que não é nada de grave. Veremos amanhã, disse então o lateral esquerdo, que marcou um grande gol de livre. Antes da partida já tinha havido mais notícias. Rafa Silva sofreu um entorce no pé e por isso está em dúvida para o derby com o Sporting. No jogo que se vai realizar no próximo domingo na Luz, o lateral Gilberto e o avançado croata Peter Moussa estão com gripe e estiveram fora das opções para o Varzim, mas vão estar disponíveis para o jogo com os Leões. Vitário no derby da Liga Revelação. O Benfica venceu o Sporting por 3-2 em jogo da 13ª jornada da Série B da Liga Revelação. No Seixal, Diogo Spencer deu vantagem às águias aos 18 minutos após uma grande jogada coletiva e um pormenor individual fantástico. Os restantes gols só surgiram numa segunda parte eletrizante, o que faria ampliou a vantagem encarnada ao minuto 74 num lance-bola parada, mas os Leões acabaram por reduzir pouco depois num contra-ataque por Nicolás Congelude. A 2 minutos e os 90, Tomás Azevedo com um grande remato ao ângulo fez o 3-1 para o Benfica, mas Lucas Dias acabou por reduzir para 3-2 nos descontos. Com este resultado, o Benfica segue na liderança da tabela classificativa com 25 pontos, mais 7 do que o 2º classificado, o Estelar Amadora. Nova derrota na Europa. A equipa de voleibol do Benfica assumiu a 5ª derrota no Grupo C da Liga dos Campeões frente aos italianos de Civitanova por 0-3 no pavilhão nº 2 da Luz. A jogar em casa, a equipa de Marcelo Matz, campeão nacional, perdeu com os parciais 18-25, 19-25 e 18-25. O Benfica ainda tinha entrado para este show com a possibilidade de tentar um lugar nos playoffs da Taça Seve. Para isso precisava de ser um dos melhores terceiros classificados. Algo só podia acontecer se vencesse os dois jogos que lhe faltavam. Isso já não vai acontecer e o foco vai voltar a ser o Campeonato Nacional. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo e não te esqueça de deixar um gosto e subscrever o canal caso eu não me tenhas feito e deixa na caixa de comentários o gesto de reforço oficializado. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e as foram os 5 minutos da Benfica. Saudações benfiquistas.